Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Primeiramente, eu quero agradecer e dar as boas-vindas para uma pessoa que eu vou conhecer nesta entrevista e vou ter o privilégio de conhecê-lo porque foi apresentado pelo Instagram pela minha filha espiritual Gabriela Mello. Ela me mandou, ela falou, dá uma olhadela nesse projeto, nesta pessoa, olha que pessoa interessante. E eu comecei a realmente olhar e fiquei encantada, não precisou de muito tempo para eu ficar encantada por este projeto e por esta pessoa. Ao que eu convidei, Roberto me deu a grata satisfação de estar conosco aqui. Então, o meu convidado desse mês do Café com Karina é Roberto Gonçalves Palmeira. Ele é empreendedor social, idealizador e diretor de sonhos do Instituto Hope e especialista em gente e seus sonhos. Além disso, o Roberto é facilitador do Death Café, carioca e autor do livro Começando pelo Fim. Bom, Roberto, é uma satisfação imensa, primeiro, estar com você nesse programa, cujo objetivo é apresentar pessoas e projetos inspiradores. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e sobre o Instituto Hope, por favor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Karina, obrigado, audiência. Obrigado, Gabriela, que apresentou. É uma história que eu estou fascinado porque me deu um propósito na vida, me deu sentido. Eu já desenvolvo essa história há seis anos. Na verdade, eu fui inspirado por um projeto holandês desenvolvido por um paramédico chamado Kies Veldboer. O Kies começou em 2006 e o primeiro trabalho dele, ele levava pessoas de ambulância. Ele estava levando um paciente de um hospital para outro chamado Mário Stefanuto. E nesse caminho, o hospital falou assim, segura aí que não tem vaga para ele, isso acontece em qualquer lugar do mundo. O hospital, às vezes, não tem vaga, precisa arrumar. E eles pedem para a ambulância ficar rodando com o paciente. Falou daqui a uma hora, vamos para cá de novo. Tá bom. E aí o paciente que ouviu falou, ó, você se incomoda de me levar no porto de Vlardingen. É um porto que tem em Roterdã, eles são de Roterdã. Ele queria ver a água mais uma vez. E ele foi contando a história dele. Eles ficaram uma hora olhando a água. E ele falou que tinha câncer de pâncreas. Sabia que ia viver mais uma, duas semanas no máximo. E ele tinha um sonho de navegar mais uma vez. Ele tinha sido marinheiro a vida inteira. O que se sensibilizou com aquilo? Falou, poxa, eu acho que isso não é tão difícil. Deu dois telefonemas, no dia seguinte, pegou uma ambulância emprestada. Pegou o Mário, botou o Mário numa maca e botou para navegar numa chata. O Mário chorava horrores, ele também, todo mundo. Ele voltou para casa, sentou na mesa do café com a Ine, que é a esposa dele. E ele falou, mulher, é isso que a gente vai fazer o resto da vida. E assim foi. Em 2016, dez anos depois, ele já tinha realizado mais de 10 mil desejos. Ele dedicou a vida a isso. Ele estava recebendo o prêmio de homem mais inspirador do mundo na BBC de Londres. E eu li essa reportagem. E nessa reportagem eu vi alguns sonhos deles. Os sonhos deles são muito de contemplação, de ver obra de arte, de ver monumentos e tal, de passeios, parques. E aí eu vi aquele negócio e uma das fotos que ele estava realizando o desejo, ele estava levando o tratador de zoológico, jacarequinha, com bastante câncer, para ver a girafa. A girafa reconheceu, desceu e deu uma lambida no rosto desse rapaz. E quando eu vi aquela foto da girafa lambendo o rosto desse rapaz, eu falei, gente, eu vou fazer isso no meu país. E aí montei uma apresentação toda baseada na história do Kiss. Trouxe para cá, montei uma apresentação de PowerPoint. Eu trabalhava na época, eu capacitava a gente lá para o Viva Rio, juntei todo mundo lá e falei, gente, eu vou fazer isso. Aí todo mundo falou, ah, tá legal. E aí eu comecei a realizar sonho, comecei a perturbar um hospital, outro e tal, eu não tinha caminho para determinado. Eu abri minha picada a facão e comecei, comecei a fazer. E aí começaram a me dar ouvidos, até que uma instituição chamada Lard Frei Luiz tinha uma senhorinha que ouvia a rádio Tupi o dia inteiro. E ela adorava os locutores de lá, em especial o Pedro Augusto, que é o líder de audiência aqui no Rio de Janeiro, mais de milhão de pessoas ouvindo ele por minuto. E aí eu junto todos os locutores lá, sem ela saber, levei ela na rádio, ela de andadorzinho, e ela chega lá, ela vê lá o Clóvis, vê o Pedro, vê o fulano, vê o Gerson, vê o garotinho, vê a gravação de programa, ela conhecia a dona Maria do cafezinho, e ela ficou eufórica com aquele negócio. E eu, igual ao que isso, falei, gente, eu não vou parar mais de fazer isso. Porque esse troço de cia, cada sonho desse já chama de tatuagem emocional. Tatua, cada coisa dessa, cada impressão, cada sonho desse me ensina alguma coisa de uma forma tão bonita. E é isso que a gente faz, é gerar esses momentos para que as pessoas lembrem. Lembrem, na sujeção, numa dor. Eu estava pesquisando, logo depois disso eu comecei a conhecer mais a parte de cuidados paliativos, não conhecia. Eu sou formado em marketing, pós-graduado em administração, e estou fazendo um processo de mestrado, onde eu estou defendendo a tese do que acontece nos desejos com pessoas em final de vida. Eu estou dando uma capa acadêmica a isso, de alguma forma. Estou dando uma força acadêmica para que eu não fique solto. Eu sei que melhora, eu sei que é legal, eu sei que as pessoas me dão feedback disso, mas eu não tenho ainda escalas acadêmicas para medir, eu estou fazendo isso agora. Então, por exemplo, eu tive uma querida agora que queria fazer um salto de paraquedas do primeiro avião que ela voasse. E aí a gente fez o voo dela, a gente levou-la para uma cidade próxima aqui do Rio, uns 200 quilômetros, dormíamos lá, no dia seguinte saímos cedo, ela entrou no avião que ela nunca tinha voado, decolou e saltou num voo duplo, ficou enlouquecida. A gente tem filmagem disso aí, o Bial até divulgou agora recentemente, e tem outras TVs que filmaram. Então, eu perguntei para ela agora recentemente, falei, como é que foi isso para você? Ela falou, Roberto, toda vez que eu vou fazer quimioterapia agora, eu boto a cabeça assim para fora do carro, e eu sinto aquele vento, e me dá aquela sensação de quando eu me joguei. E foi muito bonito, o que ela me pediu, quando a gente chegou, que ela foi decolar, ela falou, só quero te pedir um favor, se eu desmaio, eu posso ir de novo? Falei, pode, ela queria ver, mas eu não sabia se ela ia desmaiar. Então, eu acho legal esse tipo de olhar, né? E ela foi, e ela deixou, qual foi a tatuagem emocional que a Patrícia deixou? Ela disse que em alguns momentos na vida, você tem que olhar, você olha para aquela imensidão e vê tudo pequenininho, e você entende que você tem que ir, só vai, e no momento certo o paraquedas vai abrir. Então, é isso que ela me ensinou. Então, hoje, em alguns momentos, quando eu olho, eu falo, cara, eu tenho que ir, eu vou e vou. E é assim que a gente vai aprendendo com cada uma dessas pessoas, cada um desses sonhos, né? O que eu quero com a história toda, né? Qual é o meu final? Tem que ter uma história, né? Eu não faço isso à toa. Eu entendi que existe um ranking de sonhos, um ranking de qualidade de morte no mundo. 2010 foi o primeiro ranqueamento, o Brasil não foi, 2015 foi o segundo, o Brasil figurou em 42º lugar em 50 países avaliados. E em 2021, no ano passado, foi, 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 o Brasil figurou em 79º em 81 países. Nós só estamos à frente de Paraguai e Líbano. Isso, para mim, é uma grande vergonha. O que é qualidade de morte? O que esses caras avaliam nesse ranking? Eles avaliam olhar, eles avaliam. Esse paciente estava num local limpo, tranquilo, como ele gostaria. Esse paciente teve a família envolvida. São três itens, tá? Esse paciente teve a espiritualidade dele respeitada. Ele teve informações para que ele pudesse tomar atitudes em relação à sua doença. A equipe médica conversou com ele outras coisas que não sobre a doença. Então, são coisas de olhar, de cuidado, de carinho, de humanização. Porra, não é para a gente estar em 79º. E aí, eu vou fazer a minha partezinha nessa história, que é realizar desejos para fechamentos dessas pessoas. E é isso que a gente faz. Então, a gente já fez desde... Acho que a mais idosa que eu fiz foi 92 anos, que ela queria voar de asa delta, até um menino de quatro aninhos de idade, que tinha tido o aniversário todo de metrô Rio. Ele ama o metrô Rio. E fez o aniversáriozinho com os brigadeiros do metrô, o painel do metrô, o bolo do metrô, um crachazinho falso, que ele podia ir preso até, por falsidade ideológica. E aí, eu consegui... Eu propus ao metrô que levasse ele lá. E o metrô falou... Roberto, no meio da pandemia, o menino com câncer... Para fazer o transplante e tal. Aí, eu pedi para a mãe gravar um vídeo. E ele gravou o vídeo mais fofo do mundo. O que você gosta? Ele... Metor Rio, Metor Rio, Metor Rio. Ele carequinha já. E ele falava o nome das estações todas. Macanã, Colégio, São Quiscovão. Aí, ele ia falando as estações. E eu mandei para o diretor do metrô. Ele falou... Porra, traz esse garoto para cá. E receberam a gente com todo carinho. E a menina que grava as mensagens do metrô gravou para ele. Ele viu no cinema. Ele viu o concerto de trem e tal. E a cereja do bolo foi ele pilotar. Ao trem, no simulador. E deu banho muito marmanjo. Que começa lá e não tem o hábito. Ele de joelho, que ele é um mosquitinho. Então, é isso. O dia que esse menino tiver uma químio para fazer. Uma rádio, seja lá o que for um procedimento. Ele vai estar nesse momento. Ele vai resgatar esse lugar. E assim, nós já fizemos voos. A gente já fez e-books. A gente já gravou CD. A gente já editou livros. E assim, eu já consegui vislumbrar dois desses pacientes. Duas dessas pacientes que faleceram cantando. Então, eu acho que esse é o compromisso que a gente tem. A gente teve uma paciente muito gostosinha. Ela tinha 30 anos que ela tinha um câncer de tiroides. Uma história linda. Dona Zezé, ela sofreu um desses problemas de enchente que o Rio de Janeiro tem lá no passado. E essa enchente levou tudo que ela tinha. Um bombeiro resgatou. Ficou com pena dela e do filho. No dia seguinte, levou uma TV para o filho. E levou uma cesta básica para ela. Eles acabaram se casando. Tiveram uma história linda. Dona Zezé contrai um câncer de tiroides. Por conta disso, ela perdeu parte da mandíbula. Foi afetada as cordas vocais. Ela tinha um tumorzinho aqui do lado de fora. E ele também contrai um câncer. Ele morre antes dela. E Dona Zezé estava fazendo 30 anos de tratamento contra esse câncer. E ela falou, eu quero um aniversário para comemorar esses 30 anos de luta com câncer. Eu falei, então é justo. Vamos fazer um aniversário para a Dona Zezé. E a gente descobriu que ela era a corista da igreja dela. E que não deixavam mais ela cantar por conta da voz. E aí foi o Bruno Capelão, que é um querido. Teve todo esse negócio. Teve uma psicóloga chamada Mariana. E aí nós levamos para dentro da instituição, levamos um órgão. Bruno levou o violão. E nesse dia se formou um coral na instituição, chamada Paliando e Cantando. Isso foi 2017, funciona até hoje. E aí isso deu toda uma dinâmica nova para o trabalho dessa galera. Isso foi muito bacana. E aí fizemos o aniversário do câncer da Dona Zezé com bolinho, com brigadeiro, com tudo. Então, a Dona Zezé passa essa história toda e ela trai Covid, três anos depois. E Bruno foi chamado para atender a Dona Zezé. O Bruno é um querido, é diretor lá do instituto também. Toda a nossa diretoria tem nomes estratégicos, assim, que remetem ao que fazem. O Bruno é diretor de éter, porque ele faz o contato com o etéreo. Eu tenho uma diretora de pequenas causas que traz as crianças, é uma pediatra. Eu tenho uma diretora de felicidade, que foi quem me ajudou a iniciar o projeto. Eu tenho uma diretora de acontecimentos, que faz acontecer, Maria Alice Medina, querida. Tenho um diretor de nada, que é Marcos Palito, foi roteirista do Zorra Total. Ele tem um workshop fantástico de nada, com especialização em coisa alguma e noções de vácuo. E eu precisava de mais nada. Eu falei, vou trazer Marcos para fazer a parte do roteiro. Isso, gente espetacular. Eu peguei os melhores que eu podia. E aí, o que aconteceu? O primeiro atendimento que Bruno fez, ele como capelão da instituição, chegou para a dona Zezé e falou, dona Zezé, o que ele traz aqui? E dona Zezé cantou, foi cantar para ele. E ele entendeu que todo atendimento com ela seria musical. E ele começou a fazer todo atendimento com a dona Zezé musical. E por conta disso, dona Zezé, que odiava os atendimentos, começou a ir toda bonita, arrumada para os atendimentos do ambulatório. Ela sabia que ela ia cantar, às vezes ele levava violão, às vezes ele levava alguém. E quando ela contrai o Covid, ele foi chamado para despedir dela, se aparamenta todo, entra e vê que dona Zezé está desacordada. Ele já sabia disso. E ele resolve fazer uma homenagem para ele cantar a última música, a primeira música que ela cantou para ele no atendimento. E ele tem uma voz grave, bonita, ele começa a cantar para ela. Ela abre um elinho, vê que é ele, e segura o dedo dele, e ela começa a gemer a música no compasso. Então, ele cantava e ela gemia. Ao final da última estrofe, dona Zezé morre. Então, quando você consegue ter uma pessoa que morre cantando, ela cumpre esse processo de uma forma, de um entendimento, que passa de qualquer coisa, entendeu, Karina? Então, esse é o objetivo que a gente quer cumprir, dessa qualidade de morte, como se fosse, e é, um processo da vida. Porque a gente fica nessa briga o tempo todo, né? Porque a morte é a coisa mais democrática que existe. Vem para a gente rica, vem para a gente pobre, vem para a gente forte, vem para a gente fraca, vem para louro, vem para negro, vem para índio, vem para branco. E não tem essa de você falar assim, não estou bem para morrer essa semana, não. Acho que eu não vou morrer esses dias, não, porque eu não estou bem para isso. Ela vem. Tanto que é curioso, né? Você, quando me anunciou, você falou que eu faço o Death Café. Death Café é um evento, é uma franquia social, está em 75 países. É um evento que a gente se propõe a ter um encontro mensal, tomar café, comer bolo e falar sobre a morte. Simples assim. Não tem propaganda, não tem nada. A gente chega ali e fala sobre as coisas que nos afligem, as coisas que são curiosas, as coisas que a gente ri. Tem de tudo. Cada dia ele toma uma carinha e a gente vai. Aqui no Brasil, nós estamos em 27 cidades. E eu tenho esse mapa todo que a gente se fala sempre, temos um grupo, estou querendo escrever um livro há um tempão para a gente contar essas histórias. Quando eu falo de morte, todo mundo se abre e fala. Principalmente que a morte geralmente remete à morte do outro, né? Nunca a nossa. Quando a gente fala de sonho, desejo, já complica. Porque aí eu tenho que entender a minha parte nessa história. Aí eu tenho um contrato que eu tenho que assinar. O desejo não vem na minha mão. Muitas das vezes eu tenho que lutar por ele. Vou te contar um que a gente fez em Jundiaí, que foi uma delícia, foi o primeiro sonho de Jundiaí. Uma menininha de 22 anos, Rafaela, toda paralisada, com muitas dores, inclusive desligaram o ramo das pernas dela por causa de dores muito fortes. E ela só mexe um dedinho que ela aponta uma cartela de letras para escrever o que ela quer. E ela, na entrevista com o psicólogo, ela consegue escrever que ela queria dirigir. Era o primeiro sonho de Jundiaí. Tem muito homem lá, os caras, vamos arrumar uma Ferrari para ela, vamos levar ela para a corrida de arrancada em Santos. Eu falei, gente, espera aí, vamos ouvir, menino. Segunda entrevista, está ela lá com o dedinho dela e ela diz que queria dirigir o Uno Vermelho. Aí já ficou todo mundo, porra, o Uno Vermelho? Mas por que o Uno Vermelho? E aí a gente foi entender depois que era pertinente a um episódio de malhação que ela via na TV. Aí, o Uno Vermelho, legal. Quem estava nessa cena? Aí aqui no Rio nós conseguíamos depoimentos de artista, do Heriberto Leão, do Matheus Solano, de artistas que estavam naquela cena, já foi legal. Conseguimos Uno Vermelho. E na última entrevista, com o dedinho dela, ela diz que ela queria dirigir na praia. Aí complicou. Jundiaí, para quem não sabe, está a 230 quilômetros da praia mais próxima. Para ela é desconfortável andar de carro, porque ela vai deitadinha. E aí falei, bom, como é que faz? Eu estava num treinamento de voluntários em Jundiaí. Falei, gente, o que tem parecido com praia aí? Um ribeirão, um rio, uma lagoa. E aí alguém falou assim, um condomínio de milionário em Itupeva que tem uma praia artificial com onda. Oi? Como é que é o negócio? Aí um outro falou assim, eu tenho um milionário que mora lá, eu consigo entrar. E aí resolveu-se. A gente levou ela. Ela dirigiu o Uno Vermelho. Ela foi com a cadeira de roda até a beira da água. A água molhou o pezinho dela. Ela viu o surfista. E ela fez tudo o que ela quis. E no final das contas, ela botou lá, sonho realizado. Se a gente consegue pegar uma menina que não se move para dirigir um carro na beira da praia, num lugar que não tem praia, a gente consegue qualquer coisa. Os sonhos acontecem. Os sonhos são permitidos. Então a gente tem que sonhar e tem que focar. Essa foi a tatuagem emocional. E, Roberto, não é só a tatuagem, mas eu fico pensando quanto que vocês oferecem dignidade. Dignidade de vida e dignidade para a morte. Eu sou uma das pessoas que trabalham com essa temática da morte, com as questões do suicídio. E fui orientada pela papisa da Educação para a Morte, que é Maria Julia Kovacs. É a minha mamis, porque ela foi minha orientadora do doutorado e do pós-doc. E eu fico bastante feliz porque a vida me faz encontrar com pessoas como você, que trabalham realmente ofertando qualidade, qualidade e dignidade para as pessoas quando elas realizam sonhos. As histórias que você traz do Instituto Hope são lindas. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que nasceu esse nome, o Instituto Hope. Eu até dei uma viajada, porque eu achava que era a Hope, porque eu também trabalho com as questões da esperança, do esperançar. Então, pensei que era a junção de Hope, de esperança, com as suas primeiras letras, de Roberto. Então, eu falei, vai ver que foi. Então, eu queria que você contasse como é que você escolheu esse nome, como é que teve essa origem do nome Instituto Hope. Legal. Foi o diretor de nada, a gente conversando. Eu falei, poxa, eu queria um nome que trouxesse alguma coisa ligada ao coração. Radical Core, Cor. E aí começou, você concorda, você recorda, você acorda. Eu falei, gente, tem muita corda. Cor, corda, corda é legal. Corda é flexível, corda une, corda salva e, eventualmente, corda mata. Corda é legal, mas Instituto Corda é feio, né? Como é que é corda em inglês? Rope. Foi só isso. Na verdade, o nome no mundo inteiro chama Institulância do Desejo. Nasceu do Instituto Ambulância Wings. O problema é que eu não tenho ambulância. dos países hoje, dos 16 países hoje que compõem esse grupo que realiza sonhos, já realizamos mais de 22 mil no planeta, eu sou o único que não tem uma ambulância, eu tenho desejo de ambulância, eu não tenho ambulância do desejo. E aí eu resolvi criar um outro nome, se você entrar no site do Ambulância Wings, você vai ver todos, ambulância, ambulância DELDZ, ou ambulância Wings, ambulância não sei o que, todas são assim. E lá, Instituto Hope, eu sou o único. E aí eu resolvi criar uma situação onde eu atendesse pessoas que pudessem de carro, a pé, levando, às vezes eu levo por óculos de realidade virtual, pessoas que não podem ir, tinha uma senhora com ela que queria andar de gôndola em Veneza. Ela não podia ir no real, mas eu levei ela no virtual. Tinha uma outra mulher de 50 anos também, com esclerose lateral miotrófica, e eu levei ela para passear de Harley Davidson. E levamos ventiladorzinho e matinho para ela sentir cheiro, tudo ali. Ela teve toda a impressão. Essa senhora de 92 que voou de Asa Delta também voou na realidade virtual. E perfeito, né? Você olha para cima, você vê o céu, olha para baixo, vê o mar, é perfeito. Então, muitas vezes, eu faço assim. Então, isso já foi inovação que a gente criou, eu levei para eles verem como a gente fazia, e foi um barato, porque eles não conheciam. E aí eu criei essa história por conta disso, não foi nada diferente dessa história, mas por conta da... E aí você ajuda a pessoa a sonhar, e concretizar todas essas realizações, porque realizar a ação daquilo que se desejou um dia, isso... Se você fosse mulher, eu falaria que você é a fada madrinha, mas você tem esse dom, então, de realmente ser um facilitador. Eu costumo brincar muito com a palavra, com as palavras, e falo, você facilita as dores de muitos, não é, Roberto? Sim. Imagino... É essa a ideia. Você falou até no teu trabalho, eu estou agora começando um projeto em colégios. Eu estudei no Colégio São José, no Marista, há muitos anos, e eu propus a eles recentemente pegar um grupo de voluntários de 20 a 30 alunos, onde eu vou passar noções de empreendedorismo para eles, eu trabalho com isso já há bastante tempo, e a prova final vai ser dividi-los em grupos e dar um sonho para cada um. Então, vamos supor o sonho de um senhor que queira ver o mar mais uma vez porque ele foi marinha. Legal. E aí vai ter o garoto que vai falar assim, ih, eu tenho um tio que tem um barco, resolvemos? Espera aí, resolvemos? Não. O tio tem um barco. Legal. Como é que ele chega no barco? Ele vai descer lá do morro, a gente vai descer ele de padiola, como é que a gente faz a ambulância e tal? E eles vão se guiando com essas noções para fazer com que a coisa aconteça. Curioso que teve uma pergunta do colégio totalmente pertinente, falou assim, ah, mas esses meninos têm muito essa coisa, a gente está muito preocupado com essa questão de suicídio em adolescente. Falei, eu também. A gente nunca teve tanta facilidade, a gente nunca teve tanta coisa boa. Eu fico vendo, eu tenho uma enteada de 15 anos que fica se olhando naquele iPhone o dia inteiro e fazendo bico e caras e não sei o quê. A felicidade não está ali. Ela vai encontrar a felicidade quando ela encontrar um propósito, alguma coisa que norteie, que dê um sentido para a vidinha dela, assim como esses meninos. E a proposta que eu fiz nesse projeto foi que eles comecem a ver pessoas da idade dele às vezes lutam para ter mais uma semana de vida, mais um dia. E que não importa para essas pessoas se ela tem um iPhone 8 ou um iPhone 12. É curioso, né, Karina? Eu falo muito de desejo. Os cinco maiores desejos do brasileiro são um carro, uma casa, uma viagem, uma cirurgia plástica ou um gadget. Um iPhone, um tablet e tal. Nenhum desses cinco sonhos aparecem nos meus sonhos de final de vida. Ninguém quer um iPhone 12 com uma semana de vida. Ninguém quer uma Ferrari na última semana de vida. A posse acabou. O que é importante é estar com o seu gato, é comer uma coxinha de galinha, é dar um beijo em alguém, é pedir desculpa, é deixar um livro, é gravar um CD para o filho mostrar que ela cantava, é ter uma emoção muito forte, é ver um artista querido mandando um beijo para ela, como eu já tive vários, Caetano Veloso, Djavan, um monte. E é isso, cara. Então, eu acho que esse olhar vai fazer com que esses meninos parem para pensar, cara, será que esse é o problema mesmo que eu tenho? É redimensionar o problema a partir de um problema final, de um problema que não tem jeito. E mesmo não tendo jeito, a gente busca dar mais vida aos dias do que dias de vida. Esse é o grande barato da coisa. E ampliar as percepções, Roberto, desculpa te contar, mas eu acho que é muito importante o que você está trazendo, a gente possibilita ampliações do significado de vida e desse propósito de vida. Eu acho bem bacana isso que você está trazendo. quando eu era garoto, tinha um personagem que foi criado por um escritor nosso bem bacana, eu não estou lembrando o nome dele agora, era um analista de Bagé. E ele tinha aquelas coisas, ele era muito grosseiro, um gauchão grosseiro e tal, você tinha problema lavar um tanque de roupa suja para passar. E é mais ou menos esse olhar que a gente faz as coisas. É dar o cara para falar assim, dá uma sacudida, presta atenção, cara, tem uma menina ali da tua idade que está morrendo e quer mais uma semaninha de vida para dançar um balé. E não pode ou não está conseguindo. Eu acho que... Eu acho que é apresentar a vida para outras pessoas em outras perspectivas, acho que a gente não consegue comparar sofrimentos, mas eu acho que é muito importante a gente oferecer essas estratégias para as pessoas, inclusive para os jovens, poderem ampliar aspectos da vida que muitas vezes estão assim, muito afunilados, estão muito rígidos em relação à dimensão da vida que pode ser tomada. Normalmente, quando a gente fala das questões da morte e quando a gente fala da proximidade da morte, principalmente quando recebemos um diagnóstico que não normalmente a gente vai morrer ou não necessariamente a gente vai morrer antes das pessoas, que tem diagnóstico ou depois, mas é normal, eu acho que é esperado que quando a gente recebe um diagnóstico a gente antecipe aquilo que vai acontecer com todos nós, que é a única certeza que nós temos, né, Roberto? E eu acho que isso que é bacana, porque quando a gente é apresentado para a proximidade da nossa morte, a gente começa a enaltecer o que nós temos enquanto vida, enquanto existência, né, quando você traz assim, há seis anos atrás eu resolvi que era isso que eu queria, né, e eu acho isso bacana porque eu acompanho pessoas na suicidologia que ficam sem o sentido de vida, né, tanto é que eu falo que é a constatação do absurdo da falta de sentido de vida, o suicídio, né, porque a pessoa não tem direção, não tem propósito e acaba perdendo, né, inclusive a capacidade de sonhar e é o que você parece devolver para as pessoas, porque querendo ou não se a gente parar para pensar todos nós estamos em proximidade de morte, não subestimando os quadros que tem diagnósticos, mas se a gente começar a pensar que a cada dia a gente morre um pouquinho e a gente tem a oportunidade de viver mais um tantão, eu acho que essa é uma perspectiva diferenciada inclusive para a gente realmente entender que nós precisamos criar patentes na nossa existência, né, Roberto? O que você acha disso? Eu acho que é perfeito eu tive um que ia fazer um transplante no mesmo dia de coração e ela só queria uma mensagem da artista preferida dela que chamava Marília Mendonça, ambas com 35 anos e essa menina tinha tudo para essa cirurgia não dar certo porque é uma cirurgia extremamente difícil você tem que trocar dois órgãos desse porte numa pessoa e torcer para dar tudo certo. Ela fez a cirurgia Marília Mendonça gravou para ela oh minha linda vai dar tudo certo vai ser bacana e tal Marília Mendonça rica 35 anos super saudável e 105 dias depois está essa menina recuperada da cirurgia fazendo suas tranças Marília Mendonça morta caindo de um avião a gente não sabe eu tive um outro sonho de uma menina de 11 anos que ela chegou para a mãe ela também com uma condição bastante severa de doença de câncer e a mãe agoniada mãe filha única e ela falou mãe o natural é que você vá antes de mim mas eu acho que todo mundo vem para a terra como a minha se eu for antes de você é que eu já cumpri a minha nossa a mãe chorava de não parar então esse olhar essa percepção que a gente tem de cada uma dessa é muito importante o último sonho que a gente teve agora da Bahia o Carlinhos Brown gravou um áudio para uma fã dele uma senhorinha que estava muito ela sabia que era o último dia de vida dela ela falou gente eu estou aqui eu quero ver todo mundo no meu velório ela gravou isso e mandou para a gente no dia seguinte da morte dela então esse tipo de percepção de qualidade de morte de entendimento que os ciclos se fecham e que a gente não é legal a gente antecipar esses ciclos a gente tem que ter essa conformidade que ele virá naturalmente eu acho que isso é o grande bacana que a gente consegue propiciar as pessoas esse olhar esse olhar isso é tão gostoso da história um termo que eu criei que se chama processo de morrência processo de morrência principalmente na área da suicidologia eu costumo falar que é o definhar existencial as pessoas deixaram de sonhar e eu acho que é bonito quando você traz a proposta de uma possibilidade de qualidade de morte inclusive para que a pessoa resgate essa possibilidade de sonhar em vida não é em morte porque é aqui que a gente faz a diferença né Roberto eu acho isso muito bacana porque o contrário do processo de morrência é um outro processo que eu nomeei por processo de extrair flor de pedra que significa transformador em amor e desconhecido ou desconhecimento em conhecimento e eu acredito que você faz essas duas fases você transforma dores em amor juntamente com a equipe e você também transforma desconhecimento porque poxa como é que a gente vai realizar um sonho de alguém né que a gente não tem nem ideia e por isso que eu fiquei curiosa como é que vocês fazem né qual é o critério de vocês escolherem que sonho porque eu imagino que vocês devem ter receber inúmeros pedidos né então eu queria saber como é que é esse critério não conta aqui então pra gente infelizmente não é porque as pessoas tem é curioso Karina a pergunta que eu mais recebo é como é que você identifica como é que você fala é muito curioso isso né não é uma coisa simples porque as pessoas não é perguntar pra pessoa qual é o sonho dela se eu fosse perguntar pro Telzinho de quatro anos o que ele queria ele ia falar um videogame ele não ia falar o metrô mas o metrô era implícito nele né isso exige um olhar isso exige um amor exige uma cumplicidade uma emoção que pessoas que estão no entorno é que captam isso e dona Zezé ela seria tão importante pra ela dar mais uma vez e se o Antônio tá ali ele dava aula seria tão importante ele dar mais uma aula e é esse olhar que a gente precisa então geralmente eu vou pras instituições pros hospitais Rio, São Paulo, Salvador Governador Valadares eu dou eu conto essas histórias eu conto a nossa história e a gente treina pessoas lá que tem contato com os pacientes a gente nomeia um interlocutor e esses sonhos chegam a essas pessoas então agora tem dois em São Paulo um que chegou agora de um rapaz um senhor que ele sabe que ele tá mal ele tem uma expectativa de vida curta com problemas cardíacos e ele quer passar um final de semana num motorhome e aí eu recebo essa demanda eu sei que isso pra ele é importante e aí eu solto nos grupos aí nos grupos começa alguém tem algum contato de motorhome amigo e tal geralmente resolve aí não resolveu eu agora vou ver as empresas de motorhome se não resolveu eu solto na internet aberto gente, preciso de um motorhome pra realizar um sonho e tal e vai aparecer e aí aparece o motorhome a gente ajusta e tal e vamos levar ele uma coisa muito curiosa que ela fica totalmente desligada catatônica como se tivesse coma quase e aí quando entra o Datena às 5, 6 horas da tarde ela acorda e começa a falar oi Karina, tudo bem? ela volta com a voz do Datena ninguém tá conseguindo entender o porquê disso isso foi trazido por uma médica e a gente vai levar o Datena lá então é um sonho de São Paulo então a gente não sabe o sonho que vai aparecer aparece o sonho de comer coxinha de galinha comer pastel de ver alguém de ir a algum lugar específico sempre olhando a pessoa eu tive uma menina com ela também esclerose lateral miotrófica essa eu conseguia conversar porque ela se comunicava através de um sensor de tablet então ficou um peixe na frente dela ela fica mexendo em em whatsapp em a roupinha que ela foi no dia que ela foi realizar o sonho ela comprou pela internet e aí chegou no hospital ela pediu pra vestir em ela ela pagou com cartão de crédito dela é muito legal isso e ela queria fazer um aniversário pros filhos no dia do aniversário dela ela queria fazer uma festa pros filhos que ela não via desde o Natal isso já era março e eu falei quando é teu aniversário daqui a uma semana ela queria ir num parque eu falei vamos fazer na quinta da Boa Vista que teu aniversário cai numa segunda desculpa no Jardim Botânico que teu aniversário cai numa segunda e o Jardim Botânico não abre então a gente entra com a ambulância desce a tua maca você pode passear com eles no Jardim Botânico e ela falou pra mim pode ser na quinta da Boa Vista que eu acho muito pior mas claro que pode tem algum efeito que é importante pra ela que seja lá falei qual o tema do aniversário que a gente faz pode ser palhaço ela falou não, meus filhos tem horror de palhaço falei qual é o time deles Flamengo fizemos tudo do Flamengo e no aniversário ela fala pra mim assim eu sou Vasco eu achei muito generoso da parte dela ceder para os filhos o aniversário bom, enfim nesse dia chove ainda mais chove aquelas chuvas que tem dado em São Paulo aí eu falei putz, cara não dá e na noite anterior no domingo à noite estou eu enchendo o saco do Aquarrio conseguimos mudar tudo para o Aquarrio foram super gentis com a gente e receberam lá 24 pessoas da equipe da Globo que foi com a gente nosso pessoal o pessoal deles hospital o pessoal da ambulância 24 ingressos a gente entrou no Aquarrio e levou ela com os filhos fizemos o bolo na frente do Aquarrio e fizemos uma bagunça na ambulância em tudo que é lugar e foi ótimo e aí a repórter quando a gente sai com ela falou o que você está achando do tempo ela falou está lindo está chovendo para cacete ela falou mas para mim está lindo então isso esse eu assisti e eu fiquei ativa e aí tem história para contar até de noite Karina se quiser a gente vai falando me conte quando as pessoas quais são os institutos aqui no Brasil que a gente pode fazer a divulgação então pessoal o Roberto acabou de falar que conseguiu também agora abrir o Instituto Hope aqui em São Paulo como é que a gente faz para acessar e quais são os lugares que a gente já tem o Instituto Hope vamos lá já tem hoje em Jundiaí em São Paulo capital em Governador Valadares e em Salvador e Rio de Janeiro então a gente agora vai fazer a expansão para onde mais me chamarem eu conversei com muitas enfermeiras ontem eu dei uma palestra em São Paulo conversei com várias enfermeiras do Sul do Rio Grande do Sul do Hospital Moinhos e tal do AC e outras também do Nordeste então a gente vai conversar para ver onde é que espalha esse trabalho a gente precisa de ajuda lógico para os sonhos em geral eu sempre consigo dessa forma de network mas o nosso dia a dia eu ainda estou trazendo nas costas contador secretária aluguel condomínio contas site divulgação isso tudo eu tenho muita dificuldade eu preciso de doações recorrentes então isso tudo está pelo nosso site tudo nosso é institutohope.com.br é o site é Instagram Facebook a página do YouTube a gente vai começar agora um canal eu tenho uma Relações Internacionais que é uma querida uma russa chamada Sasha Spirchagov ela é a nossa Relações Internacionais ela fala inglês russo e português fluente e ela faz o contato com o pessoal de fora a gente vai fazer um programa onde todo mês eu vou passar os sonhos do Japão da Austrália da Suécia da Bélgica e vou passar os nossos sonhos então eu quero passar de 15 em 15 dias um nosso os sonhos nossos e outra a Sasha entrevista o pessoal da Austrália e vai mostrar três sonhos deles lá a gente vai abrir esse canal é um dos sonhos que a gente tem esse ano de fazer gente olha então vamos realizar o sonho do Roberto e da equipe que faz esse trabalho grandioso né vamos colaborar daqui cada vez mais a gente agrupe pessoas inspiradoras olha só Instituto Hope tá então vamos vamos entrar em contato com essa equipe linda né que cada um tem um título né que merece e que começa a realizar sonhos e tornar a vida mais digna e a morte também né Roberto Roberto eu tenho duas perguntas pra você a primeira pergunta quem é quem era o Roberto antes do Instituto Hope e quem é o Roberto agora aqui e agora essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse por favor eu era executivo consegui construir algumas coisas construir uma vida confortável financeira e eu tive um falecimento dessa vida financeira muito rápido quando eu abri lojas abri uma loja em 2008 2009 2010 2011 quebrei com elas todas em 2012 perdi tudo que eu tinha de financeira e eu hoje eu consegui eu faço as que eu amo e magicamente as coisas vão acontecendo não sei se é foco o que que é eu dou muito treinamento eu faço muito trabalho de capacitação em hospitais de bem estar de equipes de saúde de pessoas em final de vida a gente faz muito esse trabalho eu consigo viver fazendo tudo que eu amo todos nós temos um daimo interno onde a gente é uma sementinha faz e pode ou não então isso aconteceu com Cesar Cielo por exemplo isso aconteceu com a Marta do futebol isso aconteceu com várias pessoas que você conhece quando a gente consegue equilibrar essa nossa sementinha com a nossa rotina a gente tem o que os gregos chamam de aretei ou excelente então eu consegui ter uma experiência com o que eu me eu amo o que eu faço eu não trabalho eu não via meu trabalho é segunda-feira às oito da manhã não é sexta às seis da tarde então isso é um grande barato quando você consegue amar o que você faz e aí é o grande segredo de você deixar de trabalhar você não trabalha um dia na sua vida quando você ama o que você faz quando você encontra o seu arete a sua excelência então esse é o Roberto de hoje é um cara muito rico de amigos uma vez eu estava conversando com a Maria Alice Medina ela me falou que ela era muito rica de amigos eu achei aquilo legal pra caramba e como eu trabalho com muita mulher eu falei eu só quero uma mulher bonita, gostosa e rica bonita de alma, gostosa de conviver e rica de amigos e aí ela falou eu sou bonita, gostosa e rica eu falei ótimo então vamos juntar mais gente e é assim que a gente sai procurando é gente de olho molhado amei 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 e a vida ela parece que vai trazendo pessoas como? eu quero? eu gosto de gente de olho molhado ontem eu dei uma palestra só tinha gente de olho molhado eu falei eu adoro isso gente com os olhinhos molhados eu acho bacana fungando, melequento eu gosto de gente assim porque se envolveu sim tem emoção tem vida as palestras que eu estou geralmente eu olho o cara do som quando o cara do som está chorando o cara que muda o slide que faz o som que fica porra cara como é que eu te ajudei aí eu falo pô mandei bem é aí que eu entendo se foi legal ou não é ali naquele cara que vê palestra todo dia perfeito que vive que se emociona que é humano que traz a humanidade é de verdade é de verdade é lindo lindo essa foram duas perguntas essa foi a primeira a segunda gostaria que você trouxesse o que faz com que a gente busque propósitos e que a gente acredite que a gente pode conseguir conquistar os nossos sonhos o que você acha que é o temperinho quatro fatores e um deles acho que tem diretamente a ver com teus clientes o primeiro deles é o pertencimento você tem que pertencer a alguma coisa foi tema de um estudo de Harvard de 70 anos com mil pessoas olhando o que faz as pessoas se sentirem mais felizes e um deles é o pertencimento esse pertencimento a vida tem como se fosse um rádio e você pode sintonizar qualquer faixa que você queira você vai sintonizar rock sertanejo músicas nacionais o que você sintonizar você vai ter gente próxima daquele jeitão se eu sintonizar rock eu vou ter gente que gosta de rock que vai ter um jeitão igual o meu ativo de ponta de agitado de fazer é isso se eu sintonizar música clássica eu vou ter gente mais calma não tem melhor nem pior é sintonia é o que você quer ser e o Seve é aquele e o Seve esqueci o nome dele o Sadaguru ele fala muito isso imagina que você fosse capaz de entender que tudo depende de você e que você escolheria ter uma vida boa ou uma vida miserável qual que você escolheria? imagina não você pode não tem ninguém lá de fora com um botão de raiva ou que te ative não o botão está com você é você que escolhe primeiro é o pertencimento o segundo é o propósito você tem que entender dê um propósito na tua vida a vida por incrível que pareça para a maioria das pessoas não é acordar pagar boleto voltar para casa e ser infeliz e torcer para chegar sexta noite para falar uhul e aí ficar sábado e domingo sem fazer nada e volta segunda para uma vida infeliz para pagar mais boleto não é isso a vida tem que ter um propósito você tem que ter pelo que acordar seja um filho seja uma proposta seja um trabalho seja uma obra seja uma arte sei lá um propósito um hobby alguma coisa que você ame fazer essas duas quando você tem essas duas você tem a transcendência você tem aquele arrepio que eu chamo de vir Jesus aquele negócio que te dá às vezes algumas pessoas tem como um raio algumas pessoas tem como uma paz extrema interior então aquele vir Jesus vem e você fala pô transcendir e a quarta que eu acho muito importante é a contação de história é você entender quem você foi a tua história olhar para trás e aprender a contar essa história de uma forma que te perdoe que você entenda o caminho que você percorreu e aonde você vai então a contação de história quando eu olho o meu currículo quem pegar o meu livro começando pelo fim se pegar a folhinha de dentro aqui tem a minha história eu sou meio veterinário dancei balé dei curso de tiro fiz escultura sou chaveiro sou detetive particular era uma vida de um doido e eu aprendi a contar essa história como um especialista em como não fazer as coisas como aprender como gente funciona então isso é que é o grande barato você aprender a contar a tua história quando você conta a tua história com verdade você faz todo o público ou rir muito ou chorar muito eu fiz um curso de palhaço onde o meu grande mestre Márcio Libar que é um querido ele falava sobre isso sobre o público de Paris o público de Paris é muito exigente então você conta a sua história e o público de Paris vai te aplaudir se o público de Paris rir muito ou chorar muito você está liberado senão você continua no seu picadeiro e foi assim que eu aprendi a fazer então quando você conta a tua história de uma forma leve tem um filme chamado A Vida é Bela que faz isso de uma forma brilhante quem não viu veja que é um senhor contando para um menininho pequeno os horrores da guerra ele contando de uma forma bonita para esse menino como se fosse uma grande história a gente aprende a contar a nossa história de uma forma legal sem mentira sem invenção com a mais pura verdade que aí você vai emocionar as pessoas respondi? não só respondeu mas acredito eu que provocou mais indagações e eu fico com o olho molhadinho porque fico bastante encantada agradeço a Gabriela Belo por ter me apresentado a você e agradeço a você por estar aqui porque eu acho que não tinha uma pessoa tão querida para trazer e para facilitadores e assim saio e finalizo essa esse momento da gente que deixa de ser entrevista mas um momento de encontro eu realmente estou absolutamente encantada encantada por você pela pessoa que você se tornou começando do fim saindo do lado empresarial mas se tornando empreendedor que esse é um propósito que eu também tenho muito empreendedor social como é que a gente pode fazer projetos que ajudem as pessoas a lidarem com a vida essa vida que às vezes se torna tão árdua tão difícil tão amarga e que fazer isso pelas pessoas eu acho que é uma dádiva e só pessoas sensíveis como você que podem aceitar esse legado porque eu acho que você também deve ter sido escolhido tantas pancadas eu não conheço a tua vida mas provavelmente você já viveu tantos obstáculos e tantas pancadas que hoje eu comecei então pelo pelo teu melhor porque é isso você trazendo a possibilidade de inspirar várias pessoas e agregar várias pessoas então olha só gente eu quero convidá-los convidá-los para que a gente realmente possa ter essa marca do Instituto Hope felizmente um projeto brasileiro que tem um nome diferenciado e que funciona como entrelaçamento já falando sobre corda que seja um laço que não seja um nó então Roberto gratidão enorme por você estar aqui comigo apresentando quem você é e aí vem de novo a emoção e apresentando o Instituto Hope eu realmente espero que vocês tenham em todos os cantos do Brasil em todos os cantos então um beijo enorme para você agradecido emocionado um beijo enorme para vocês que estão nos assistindo também até querida muito obrigado pela oportunidade a você a Gabriela e que a gente possa fazer uma mudança e eu gosto muito de falar isso do vinho para a água o vinho deixa meio entorpecido meio sem rumo a água não é clara é limpa então eu quero fazer essa transformação do vinho para a água eu acho que aí a gente começa a clareza a limpeza nas coisas e que a gente vai seguindo por aí obrigado e vamos para frente e aí tem G1 e G1 E E E E